Hã? Hein? Ai, Mufasa! Ok, ok, Mufasa, ok. Olá, olá! Bem-vindos à nossa playlist mais pet. Hoje, no segundo episódio, infraestrutura e manejo desses caras gigantes, speech monsters. Esse é o Sorginho Monte do Soares, é onde nós estamos aqui, nesse caninho muito legal, desse modelo que tem muita procura, muito interesse, que são esses cachorros com essas cabeças grandes. Se você perder o primeiro episódio, onde a gente explica tudo sobre pit monster, você tem que voltar lá atrás, porque hoje é infraestrutura e manejo. Já vou pedir para você, a gente vai mostrar tudo aqui dentro. Primeiro, meus respeitos a esses criadores que não têm medo de mostrar a criação, apesar de ser um absurdo isso que a gente está vivendo hoje, porque eu estava numa feira esses dias e eu sou totalmente a favor da adoção com a compra de criadores responsáveis. Não gosto de exposição em loja, acho que não tem que ter exposição em loja nem para venda e nem também para adoção. Eu acho que a gente tem que reforçar o trabalho daqueles que adoquem, que fazem o trabalho da adoção, como o do criador e você tem que pegar direto na fonte. Não tem que ter feirinha em lugar nenhum, não tem que vender bicho em lugar nenhum e não tem que ter feira. Que bate em chico, bate em francisco. Igual, bem estar mal, o cachorro não sabe que está sendo vendido ou ele está sendo adotado. E nós apoiamos as duas coisas. Baita lugar, você... Esse é o quintal praticamente... É o quintal da sua casa. Eu gosto de falar isso, é o quintal da sua casa. Então assim, isso é... Nós vamos mostrar o que é uma boa criação de fundo quintal, que é uma criação pequena de um cara que é apaixonado por esse modelo, porque ainda não é uma raça. A gente falou disso na primeira, é um conceito. Jorginho, já deixou seu like? Nós merece, nós merece. Vamos lá, vamos lá. Mete um like, verifica se você está inscrito aqui no canal. Nós vamos até essa aquarema no Rio de Janeiro para conhecer essa criação muito interessante. Eu sei que você vai ficar... Esses caras são lindos, maravilhosos, gentis, gigantes. Muito bem, você tem sua casa aqui e tudo até onde meus olhos alcançam aqui é... Menos para lá, lá, lá... É seu. Isso. Está tudo dentro da tua propriedade. É uma chácara de 3 mil metros. Tá. Mil metros separei para casa, mil metros para o canil e mil metros para a área de lazer, tanto nossa quanto dos dogs. Perfeito. Se vocês acompanharam o primeiro episódio, sabe que o Jorginho tem essa paixão, nasceu essa paixão, ele faz outra coisa da vida, a mulher dele também, mas ele é um apaixonado pela essa questão do conceito do Pit Monster. Aqui é onde tudo começa, é isso? Isso. Essa área que você tem aqui, esse cara como chama? Big Bluezilla. Big... Bluezilla. Bluezilla. Isso. Ei, Bluezilla. Cachorrão azul. Olha só. É um dos cachorros azuis mais conhecidos do Brasil, cara. Ele... Você tem um canal da internet também, né? Tem, tem. Um canal de Monte Soares. É, depois para vocês saberem mais a respeito, na descrição do vídeo, se quiser assistir mais sobre o assunto, tem lá. O que você acha? Aqui é maternidade. Isso. Você quer começar... A maternidade acessa de qualquer jeito tudo lá por dentro, é isso? Por aqui. Por aqui. Ah, essa é separada. Isso. Por esse portão aqui. Ok. Quer dar uma olhada ali? Quero dar uma olhada. Vamos começar por aqui. Vamos lá. Isso é uma área de quê? De... Recreação. É de recreação. Recreação. Tá. Pode deixar a Mufasa entrar. A Mufasa pode estar autorizada. Isso. Aqui a gente sempre solta de manhã. É. Até a hora do almoço uma dupla e outra... E depois do almoço outra dupla. Entendi. Tanto aqui quanto lá em cima que a gente vai ver também. Quanto lá lá é a área... Depois a gente vai conhecer lá em cima também. Recreação também. Aqui é maternidade. Isso. Aqui onde... Não está em uso. Hoje não tem ninguém aqui. É. Não tem ninguém. Tá. Mas aqui... É... A gente costuma usar aquelas caixas de maternidade. Os criadores costumam usar aquelas caixas de maternidade de madeira. Não sei se vocês já viram. Sim. Já vi. E costuma os cães comerem, né? A gente fez tudo de alvelaria. Revestido por piso. É mais fácil limpar, né? Isso. Muito mais fácil. Querem donar madeira acaba impregnando sujeira. Querendo ou não. Exatamente. Higiene, né? Na... Na higiene ajuda muito. E nesse... Nesse manejo com a cadeira. De não ficar mordendo. Sair fiapo de madeira. Machucar os filhotes. É. Isso é algo que a gente vai ver depois no quarto episódio. A gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do... Do... Do manejo... De filhotes. Como é a história de filhotes. Hoje a gente vai... Mesmo se até a estrutura... Você tá sem ninguém. Você tem uma, duas, três... São quatro aqui. Quatro baias aqui. Mas tá sem ninguém. Calma que no quarto episódio a gente explica como é que funciona a coisa aqui. Ei. Ô grandão. Nós vamos agora conhecer um pouco das tuas baias. A gente vai entender como é que você cria esses caras. Mas sempre quando a gente vai entrar pra cá a gente usa o rebolvete. Pra poder... Tá certinho. Higienizar né. Matar tudo quanto bactéria ou assim. Aqui tem outra maternidade onde fica a ração, farmácia e tudo. Deixa eu ver onde a gente começa aqui. Aqui tem outra maternidade. É. Mas é... Aqui o berçário né. Onde que eles ficam na grávida. Aqui a gente tira de manhã pra eles pegarem o sol. Ah isso é tudo estrutura pros filhotes mesmo. Tudo isso. Eles ficam ali. Quando a gente faz o jimame eles ficam nessas grades. Aqui dentro. Ah eles tem um jimame. Isso. A noite é que ficam aí. E de manhã eles vem pra essa grade aqui de fora pra pegar o sol. Se liga. Só nos... Aqui tem uma farmácia. Nos trem mano. Se liga como é nos trem aqui dos cachorros. Se não é bruto esse negócio mano. Não. Você acha que é bruto? Hã? Hã? Você acha que é bruto? Engraçado. Como a gente falou da última vez né. Que antes os... Quem... Não. Olha aqui. Não. Isso aqui. Não. Isso aqui é pra guerra cara. Esses cachorros que vêm pra guerra. Os gladiadores. Os gladiadores cara. Agora. Moço. Olha o peso disso aqui. Engraçado né. Porque a gente até falou da última vez que... No primeiro episódio né. Como mudou né. O conceito. Eles tem toda essa coisa. Mas são cachorros extremos. A grande característica dessa... Desses cruzamentos é... Buscar cachorros de bom temperamento né. Tenta você então. Tenta você então. Por que foi seu cara de alucinado? Por que foi seu cara de alucinado? Muito bem. Aqui... Se você quer entrar a gente pode entrar. Não. Eu queria mostrar. Não sei se é melhor. Tem uma vazia não? Não. Então vamos entrar onde tem. Pode entrar. Pode ser? Pode entrar. Vamos conhecer aqui. Posso? Pode. Dá licença. Tá. Faz isso com um cachorro de tamanho? Aonde você faz isso mano? Pode vir. Aonde você faz isso? Nunca te viro. Nunca me viro na vida cara. Na vida. 100% de confiança do tamanho. Pronto. Cara que sensacional teu modelo aqui. E aqui você tem área coberta. Bebedouro aqui automático. Bebedouro automático. Aqui ainda tá em obra tá gente? Vai ser tudo pintado. A madeira, a madeira, a telha, tudo. A infraestrutura tá maravilhosa. São 3,5 por 10 cada baia dessa. Só tem que aguentar essa brincadeira pesada. Vou sentar aqui pra levar porrada só. Pronto. São 3,5 por 10 cada baia dessa. Isso é um baia padrão? Baia padrão. É. Só as dali desse canto aqui que são menores. Tá. Vamos conhecer também. Mas o resto são tudo esse padrão aqui. Mas essa aqui... Esse aqui faz pouco que você... Ou elas já são... Só falta ou você te fala... Só falta pintar. Só falta pintar. Já tá revestido de pio, só falta pintar as paredes, a madeira e a telha. Show. E o chão, né? Que a gente vai pintar de cinza. O chão lá. Tudo padrão mesmo. Tudo baia gigante. Isso aqui são padriadores? Isso daqui é fêmea, esse daqui é padriador. Esse daqui é volvo. O cachorro também é muito parecido. Monstro mesmo. Olha o tamanho. Gigante. Eu solto ele junto com o Bufasa, junto com o Big Bluezilla. E eles são... Que idade ele tem, esse cara? Esse daqui tem um ano. Tem um ano? Um ano. Não bom esse monte. Tem um... Nada. Sistema de captação de esgoto que vai pro rede de saneamento da rua. Tem uma calha em frente de todos os caniches que vai captando a sujeira. Ah, perfeito. E vai pra rua, entendeu? Pro saneamento da rua. Vai pro saneamento básico mesmo. Isso, isso. É, padrão. São todos do mesmo tamanho aqui. Todos do mesmo tamanho. Show. São todos grandes, cara. É tudo 3,5 por 10. Tudo grande, cara. 3,5 de largura por 10 de comprimento. Todos. Tudo grande. Ei, você é uma chifre mesmo. É, mas chifre inglês. Você é uma chifre inglês mesmo. Já são os caras... Já são todos os frotinhos. Eles, enquanto são filhotes, ficam aqui juntos. Aham. Aí daqui... Parece um Madog de Bordeaux. É, esse daí. Lembra muito, hein? É um Pit Monster, é. Vai virar um... Vai ficar da cor. É um Pit Monster bruto esse daí. Vai ficar bem grande. Vai ficar grande? Vai. Vai. Esse daí eu separei. Esse daí vai fazer parte do plantel. E dali vai pra casa nova. Esse daqui, dali, dali. Tudo pra casa nova. Eles ficam aqui até a idade que eles vão ser entregues pros clientes e a idade que vão pra Baia pra poder se juntar o resto dos plantelos. E você com essas manchas maravilhosas? É uma coisa. É Merlin. E você? Merlin. É. Isso é coloração Merlin. Não, isso é Merlin. Coloração mais procurável, né? É mesmo? É. O objetivo é produzir um bicho gigante com o desenho do Mufasa, do Volvo. Merlin. Com essa coloração, é. Esse é o top. Isso. É o top dos top. A gente tem mudogue americano também, viu? Mudogue americano que a gente também usa pra inserção. Tem dois filotes lá em cima. Ah, sim. Sim, sim, sim. Verdade. A gente usa pra inserção também. Isso nós vamos falar depois e nós vamos entrar nessa questão do... Vai ser show pra falar genético aqui. Essa é a busca do cara. A mãe daquele negão lá. Esse daí. Aquele negão que tá lá em cima. A chifre inglese. A mãe daquele mastife que tá ali também. Bonito o cachorro. É. Ela é o cruzamento de pit monster com a chifre inglese. Mas ela já saiu com outra cara do que aquele cara que tá lá em cima. Essa é a mais limpa, né? Isso aí. Exatamente. Mas não é o que você procura também. Você tá querendo mais cabeça, né? É, mas... Eu já gosto assim, cara. Só que ela é fêmea. Ela é fêmea, entendeu? Isso faz diferença? Faz. Fêmea geralmente é... É menor. Calma! Vamos falar em genética. Quando chegar na genética a gente fala tudo isso. Porque essas baias aqui são menores, tá vendo? Tá. Aqui fica um animal normalmente. Isso. Um encarga que tá... Aí eu deixo aqui os cães que estão em tratamento. Cães de cliente que vem cruzar. Ah, tá. Aí eu deixo nessas baias aqui. Entendi. Entendeu? Perfeito. Olha, baita espaço. Sensacional. Sensacional. Fácil de limpar. Talvez a impressão... Aqui a pessoa vai falar assim... Tá pronto. Aqui faltou uma tinta só. Só uma tinta. Isso aqui é perfeito. Isso aí. Só uma tinta. Aqui em cima vai ter telha em tudo, ó. Cominheira. Todos os muros vai ter telha. Essas aqui são maiores, tá vendo? Porque essa baia aqui é quando eu comecei a criar bole. É por isso que teve essas baia menores. Entendi. Aí aqui eu já quebrei, tá vendo? Era tudo daquele tamanho ali. Daqui pra cima eu já quebrei e fiz uma baia maior. Tá, tá. Eu tô pintando essa cor aqui. A camurça, né? A madeira hibernizando. A telha pintando. O chão pintando com essa tinta de piso. Essa tinta de piso. Água em tudo lá em cima. Você tem coisa pra torneira. Tudo com bebedouro automático. Todos tem isso. Eliticidade, água. Bebedouro automático. Todos. Perfeito. É isso. É isso aí. Sistema de captação muito bom aqui. O terreno é desnivelado, né? Você vê que o que desce pra limpeza é excelente. É excelente. Perfeito. Eu já construí as baia assim mesmo. Não levelei em nada. Você mete a mão em qualquer lugar aqui. Qualquer lugar. Qualquer cachorro você pode meter. Qualquer. Onde? Em que? Nem de chihuahua você faz isso. Principalmente chihuahua. Você não pode. Não recomendo com chihuahua. Mas enfim. Cara, muito legal. Já entendemos a estrutura física, assim, dessa parte de... Onde você alimenta eles, obviamente, aqui. Onde eles estão mais individualizados, etc. Aqui tem um quarto também que fica produto de limpeza. Aqui. Onde fica determinante, desinfetante. Tudo ali. Vai ser tudo revestido de piso. Isso. O chão, a parede. Tá na reta final já aqui, de construção. Não, já tá construído. Na verdade, falta alguns detalhes. Falta cor só. Isso. O resto tá tudo pronto. Você acabou de fazer todo o... A higienização. A higienização. Tudo. E aí agora vem a alimentação. Quantas vezes você alimenta elas? Uma vez por dia? Uma vez por dia. Tá. E gastem. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Muita coisa. Só dois sacos de ração por dia. Dois tá. Dois por dia, pra alimentar uma tropa de quanto? Quanto você tem aqui, mais ou menos? Tá batendo em torno de uns 50 cães. Eu tenho 20 e poucos em casa. É. A gente usa tudo... É uma premia especial. Tudo vasilha de inox, entendeu? Pra ficar melhor pra higiene, pra limpeza. Agora, você faz o quê? Você põe a vasilha e tira, né? Isso. Porque se você deixar lá... Gente, se você deixar isso aqui dentro desse cara, esses caras vão transformar isso aqui numa peneira. Rápido, é. Rápido, é. Rápido, é. Rápido. Joga pro alto, amassa rápido. Então tem que pôr e tem que tirar. Isso. E tudo de inox pra não enferrujar, pra higienização. Aí tem empadreador, cadela prenha... Será que eles estão ansiosos? Dá uma olhada. Aí sim, será que eles estão ansiosos? Será que esse barulhinho é gostoso? Será que eles gostam? Será que eles gostam? Será que eles gostam? lá... Olha lá do fundo, olha lá do fundo lá. Tá até lambendo os beijos. Olha lá a língua de fora. Tá aqui, pô, olha. Ele achou parecido com o Bordeaux por causa da cor. É, lembra bastante o Dog de Bordeaux. Eu tive já duas... Deixa eu ver, eu não estou entendendo ainda o que você falou. Olha esses olhos. Esse daqui vai ficar um monstro. Não, mas filhote, se a gente vai falar... É um menino? Fica por conta, é a menina. Ah, segura a onda, cabrão. Não vai esperar agora, não. Tem nem outra vez. Tá muito bonito isso daqui, não é, Luzão? Segura a onda. Tá muito bonito, moleque. Toma na tequila e tequedate tranquilo. Isso é só no quarto episódio, não fala com essa coisa. Coisinha fofa. Tá, ok. Vamos levar para passear uns bichos aqui no teu último espaço. Não vamos falar sobre isso agora, não. Depois a gente vai falar sobre isso, é. Muita calma. Levar lá para cima? Vamos, vamos. Vamos levar uns bichos lá, bruto. Tem quem? O Volvo. Ainda está na função ou não? O quadro já está ali. Demora essa sua função aí? Pode um outro... Melisse, segura. Vamos passear então. Pega lá, vamos pegar uns cachorros para levar lá para soltar no... Treboi. Eles fazem um rodízio aqui para nessa pista e também lá no canto, que é onde a gente vai agora. Depois a gente continua. Botar esse cachorro para se movimentar um pouco, hein? Tem mais macho por aqui? O que você acha? Pô, Richard, olha o temperamento dos dogs, velho. Macho, tudo alfa, tudo macho, tudo padrador. Tudo alfa não, tudo padrador. Traz eles para cá. Podemos entrar aqui? Vem, Volvo. Ok, deixou seu like? Próximo episódio nós vamos falar sobre genética. Como é que nascem? Como são criados os monstros? Não perca a próxima. Na descrição do vídeo você encontra todas as informações. Instagram, canal do Youtube, do Jorginho, aqui do canal Montes dos Soares. Montes dos Soares, é isso mesmo. Jorginho, sensacional. Pede um like para o povo. Rapaziada, dá aquele like ali. Deixa de se inscrever. Tamo junto. Tamo junto. É isso aí. Até o próximo episódio do Mais Pet. Esse é um conteúdo oferecido pela Monelo, um alimento natural para cães e gatos que eu uso na minha casa. Todo cuidado para quem te faz bem. Tchau.